Música Só o limite do amor É que nunca soube amar O meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolver viver a vida De leve sem muita aventura Agora você quer voltar Mas o difícil comecei a me mudar Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca Vem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer André da Luiz Não vou te amar na pressão Eu não vou te querer Você sabe por quê Música Música O amor É que nunca soube amar E o meu coração cansou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida E resolveu viver a vida E leve sem Agora você quer voltar Mas o difícil comecei a me mudar Vem com o batom de ouro Eu beijo sua boca Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Você sabe por quê Eu beijo seu prazer E pasado Vem com o batom de ouro O que é isso?